Revisar e intensificar as iniciativas evangelísticas na região interamericana tornou-se a meta da região em 2023. O lema Ano de Conservação e de Ganhar Pessoas foi foco de uma reunião de dois dias com administradores e líderes de ministérios adventistas do território. Os participantes oraram e revisaram novos planos e atividades visando equipar e mobilizar membros da igreja. Eles ainda solidificaram as atividades do evangelismo com maior colaboração entre os departamentos e ministérios em busca do cumprimento da missão. Entre as iniciativas da igreja para este ano na América Central e Caribe está a distribuição de 6 milhões de cópias impressas do livro O Grande Conflito, além de 40 milhões digitais em inglês, espanhol e francês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto